Fala pescomandes, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de uma série de jogos aleatórios E talvez vocês estranhem um pouco, porque o último vídeo que saiu já era de jogos aleatórios Mas eu percebi que pra ficar mais fácil de trazer os vídeos pra vocês O cronograma, ele já não tem mais, tipo, uma ordem tão fixa Tipo, ah, vai ser jogos aleatórios só nas sextas-feiras E nas segundas é só jogo de... série Agora vai ser um pouquinho mais variado E bom, no vídeo de hoje eu pretendo trazer um jogo que, mano Eu não sei por que eu decidi trazer ele A gente simplesmente estava numa call no Discord Chegou alguém e falou Pesco, vamos colocar as cartas na mesa E se você jogasse amor doce? E eu falei, mano, perfeito E, mano, foi uma coisa incrível, foi incrível Vê esse vídeo, vê esse vídeo E tá perfeito, eu garanto pra você E já deixa o like, lembrando Pescomandes, que pescomandes de verdade Tá sempre escrito que o sino é ativo Pra não perder o vídeo que sai toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã E bom, é só isso que eu tenho pra dizer Então, bora pro vídeo Não, não, não Sem saber nome Qual é o signo de peixes? Ah, é verdade Eles não estão vendo, né, no caso Pronto Vou escolher esse aqui que parece homem Aê, pronto Pesco, como é que você sente que eu souber Como é que você sente que eu souber que nós temos que jogar um jogo Onde vai ser com o teu signo para... É, Pesco, como é que você sente que eu souber que agora nós todos jogamos o seu e-mail e já estamos te hackeando? Eu falei que era um garoto, mas tudo bem Ah, natural, né, sempre Acho que tá melhor Perfeito Não, quero mais natural Pronto Eu acho que o YouTube vai me fuder se eu mostrar essa imagem Meu Deus do céu Sou um estorocão aí Eu tô em cima de alguma coisa? Em cima da cabeça da minha personagem, no caso Olá, bem-vindo ao jogo Bom que dá pra ver o Juninho aqui embaixo Pronto Aham Então, Pesco, como é que você sente? Realizado Tá, onde é a sala ao lado? Eu também Eu só vou te fazer uma pergunta Tá vendo o coraçãozinho ali? Você tá chamando aqui de coração? Não, é porque assim, a Virose, ela é pro player Mordoso, então se vocês fizeram alguma coisa dela Exato Era uma liberdade Não, eu pedi pra explicar de novo Vai na salinha Ah, não Ah, não sei pra onde eu tenho que ir, né Ah, tá, o número é leitante, ok Caralho, uma fada Então, Pesco, como é que tá se sentindo? Terminei o episódio Legal Caralho, que velho Tá, sei lá, vou ficar só andando aqui Olá Terminar a conversa, perfeito Acho que eu tô indo bem Caralho, tem uma japonesa Essas aí são as pau no fu, tá ligado? Esse aqui é o Juninho Onde estão eu vejo meus pontos de ação? Ali em cima Aqui Puta merda O que você quer comprar, cara? Não sei Não tenho nem como Você tá bem Pesco, só uma coisa Tu tá até gravado? Não Pesco, olha, aquele ali 10 mil Tu ganha 6 mil grátis, Pesco Mano, pior Não dá, velho É muito Mano Acho que eu zero o jogo com isso tudo Cara, esse é 10 e tu ganha 6 mil extra Tu ganha um de 5 mil extra Tu ganha 100 dólares Personagens Meu crush Pera Pera, tem como eu mudar? Tem, você vai ter que pagar depois Não escolhe não Não escolhe não Ainda tô tentando entender Eu escolhi que eu era homem ou sou uma mulher É porque você ou você é uma mulher ou você é uma mulher Tem como você pegar uma mina na faculdade Ah, tá Ok, dá pra vir aqui Não é não é Eu não acho que eu li Não, tu já viu Nem tá dentro mais, cara Eu nem corri, né Porque não, não só quem é azul Pronto Você já escolheu? Não Já Já tá muito chato É, é melhor não, Pesco Calma aí que você já vai conhecer o teu amor da tua vida Eu já não tenho crush Quando é que aparece ali o cara mais pica de todos Que era teu amigo antes O quem? O nerd O nerd O quem? Acho que é isso O fascista, ele é o Otáf Ele tem que ser o amor da sua vida Ele passa por Jojo, Pesco Uma personagem de Jojo Pesca muito Não, tô tentando Fingir que eu tô jogando esse jogo naturalmente Como eu ganho 5 reais? Vai no seu apelê Clica no Nintendo DS Não, por que você não vai na roupa, cara? O que? Opa, a pessoa Vai no... Caralho, eu já falei pra você Ir no Nintendo DS Que tem na mesa Só jogo de qualidade Cadê o Nintendo DS? Na mesa Nossa, aqui parece um PSP É um 10 Esse podre, ele virou Nintendo É assim que eu jogo? É, raspa Ah, achei que era 20 É só 2 Se eu ganhar 2 em 2 Eu vou ter que esperar até amanhã pra jogar? Aham Eu quero tanto ganhar 2 Eu quero tanto... Por favor, vem 2 Onde? O que? O que eu faço aqui? Clica em uma das pétalas Qualquer uma Foda O cara do Pesco Nada Eu não ganhei nada? Nada Nada É Aê Aê Fim do jogo Volta pra isso Cola agora Mas eu ainda não obtive 5 Eu só obtive 2 Vai na cidade ali Pera, eu vou pagar de prostituta Vai no mercado O vermelho O que você foi no banco? Eu falei mercado Eu sei roubar Eu falei vermelho Isso é roxo Mas onde eu compro óculos? Cara, eu posso comprar minha pele Não deve ter por aí Caramba É, Pesco Você não entende o significado de skin não? Eu só tenho 2 de dinheiro Sem roupa Parabéns Acho que não dá pra comprar Você gastou tudo com a tua pele Você é negro Só se fode Ah, e aqui os óculos Nossa, que acus bosta Tem óculos preto Pesco, Pesco Você tem que ver o lado bom Agora tu não vai precisar estudar Caralho, certinho 2 Agora tu vai passar por cota Hum Ok Tu vai ter que pedir dinheiro O gurizinho Não Volta pra escola agora Não vou pedir dinheiro Pesco Desde que tu reprovar Tu disse que é racismo Que o professor é racista Não, Pesco Volta ali pra casa E muda de cor É verdade Onde é minha roupa? O que? Caralho, guarda uma pele humana No meu armário Não, não é aí Não? Ah, sim É pet Não tem como salvar ali? Tem, ele que é idiota mesmo Ah, não salvei Cor de verde Você acha que negro é cor de humano? Ué É diferente da cor que ele tava Você gostou de ele Agora você não vai conseguir terminar o episódio Seu retardado Parabéns Gostei do vídeo Caralho, então é isso Era o meu signo Peixe só se fode Ou, ou, ou Pede inscrição de graça pro cara Diz que ele ia ter o crush Então ele vai fazer de graça Cadê ele? É só tu ir andando Os personagens do nada aparecem Daí depois tu pergunta Cadê a porra do cachéu Eu não queria Opa Olá, riders Sim, eu te chamei de riders de propósito Eu lhe rei Ai, que felicidade Você pagou a sua conta? Não Então Tchau